Em um determinado momento na Constituinte, um grupo pequeno quis tirar o nome de Deus da Constituição e embrulhou para presente a proposta. Nada quanto o nome de Deus, imagina! Mas a Constituição é um documento laico, por que misturar Deus com a Constituição e embrulhada para presente, essa proposta estava andando. E coube a democracia cristã, por meu intermédio, erguer na tribuna a sua voz para derrotar a proposta. E, Roberto, o fiz com palavras muito simples. Olhei aqueles constituintes e disse apenas o seguinte. Que pretenciosos seremos nós, se quisermos esquecer das palavras do próprio Cristo quando Ele nos diz, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz, pedi e recebereis. Depois, se terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois, um constituinte se levantou, todos, todos, todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria tirar o nome de Deus da Constituição. E aí, Roberto, começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente achava que, a terminar, começava de novo mais forte, mais forte, mais forte, não era a mim que aplaudiu. Aplaudiu era a permanência do nome de Deus na Constituição do Brasil, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. Exploração Bangladesh Apoio 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 Obrigado.